Ao vivo Fala galera Boa noite pessoal Pessoal, estamos com mais um participante Pra fazer mais um desafio Valendo 500 reais Participante de fora Tá com fome Falou que vai bater o recorde, verdade? Vem comigo Qual é o seu nome? Daniel de Santa Cruz Representando Santa Cruz Segundo participante de Santa Cruz Quem acha que não dá pra vir aqui a longe É só vir com exposição que chega aqui Quanto tempo de viagem? Uma hora e vinte Tá bom Vai bater o recorde? Pode mandar Wagner, se prepara Wagner O cara colocou aqui a massa Se prepara Wagner, fica atento aí Eu sei que você tá assistindo Pessoal, bebida é opcional, não é obrigado a tomar líquido nenhum Claro, se quiser A gente disponibiliza qualquer bebida da casa Ele escolheu tomar fanta uva Vamos lá pesar a pizza Matheus, pode trazer, por favor Tirando o peso da tábua, pessoal Zerou Menos 718 gramas da tábua Aí do Tielo, será que eu vou perder 500 do Tielo? 1,390 gramas da tábua 10 gramas de desconto Show? Dá uma tocada nela, vê a temperatura, se tá legal Sente o aroma, vê se tá boa Não dá pra comprar lá, tá caral Quanto fatia você quer que corte? Bota seis fatias Seis fatias Deixa que bola Opa, João Pessoa, um abraço aí pessoal Eu vou visitar essa cidade boa aí Tem pizza boa aí pessoal? Na cidade de vocês? Comenta aí se a pizza é boa na cidade de vocês Pessoal, seis fatias que ele cortou 1,4 kg 35 cm em 5 minutos Valendo 500 reais Se ele não conseguir nos 5 minutos Até 6 minutos 250 reais Segundo ele, não vai precisar desses 6 minutos Porque vai bater o recorde em Wagner Fone opcional, pode colocar Eu falo pra caramba Então você pode ir com o fone Tranquilo, escuta uma música que dá fome Ele tá botando Anitta e Pablo Vittar Nada contra Vamos começar aí pessoal Segura aí Vai no já aí pessoal Vai começar Ele sabe que vai me ouvir? Vou botar um time pra ele poder acompanhar também pessoal Quanto é que você tá selecionando de... Anitta Anitta Se quiser trazer um molho especial, um pimentinho, ketchup, pode colocar Não? Quer botar um fone só pra bafar o som? Bora Bora Pessoal, vai começar Valendo 500 reais Curte, compartilhe Marca um amigo Ajuda a gente aí Manda estrelinha pessoal do Facebook Ajuda aí Manda estrelinha que eu tô perdendo dinheiro direto Pessoal, um detalhe Esse é o 50 Número 50 desafio pessoal Vou contar novidade pra vocês já Deixa eu começar aqui 3 2 1 Valendo Pessoal, novidade que hoje Como é o desafio número 50 Amanhã vou estar apresentando pra vocês o desafio ultra laricão Ultra laricão valendo 2.500 reais pessoal Vocês vão ver o que a gente vai aprontar amanhã aqui Quero ver pro pessoal aí que é profissional Vim aqui O cara 2.500 reais Júlio Família Casal nascimento Patrick Fala Patrick Qualquer dia vamos ir na Bahia Começa a comer Que você faz maravilhosa É pessoal, esse participante Já participou de outro desafio De frango assado Segundo ele comeu 3 frangos assados em 12 minutos Menos a sambiquira Ele falou que a sambiquira não era obrigada Ele falou mesmo Falou mesmo É sério Pizza bem molhadinha Massa bem fininha Não é essa pizza maçuda Não tem aquela borda de um dedo Dois dedos secos Rechei bem até o final Desce fácil Tá tranquilão É Wagner Tá estreito Wagner O cara falou Ele falou pra mim aqui Que ele é batidor de recordes Invencível O imparável Sim Agora pessoal Metade do tempo Agora Dois minutos e meio Já foi mais da metade da pizza Já foi mais da metade Ele cortou em 6 fatias Só tem 2 fatias inteiras No tabuleiro Vou botar mais uma compreta aqui Na bebida dele 50 reais Que eu sou a taxa de inscrição Pra participar do desafio Não é de graça Aí também não dá 50 reais é a taxa Tá mais barata Do que o valor da pizza Tá? A pizza é mais cara Do que isso Vamos usar Aqui você tá cedendo O seu direito de imagem Pra gente participar Do brincadeiro Que é um precinho Mais acessível Que é 50 reais Um minuto e meio Pessoal Um minuto e meio Pessoal Que entende pizza aí Quem não entende Também quer entender A gente tem um curso De pizzaiolo Aqui no Rio de Janeiro A academia de chefes De pizzaiolo Essa pizza pessoal Ela vai com cartufiri e cheddar Algumas pessoas comentam Pode achar que o nosso cheddar É com amido Mas não é Usamos cheddar sem amido Tá? Ele é sem amido Então não tem aquele Enjoo Não é aquele cheddar horrível Nem que o cartufiri horrível Um minuto Opa Complexo da Maré Cabo Fio Região dos Lagos Pessoal da região dos lagos Obrigado pela audiência Quem sabe onde a gente Chega aí Fazer um desafio A gente não tá tão longe Assim não Pessoal do Complexo Tivemos um ganhador Daí Tá online Flávio Tá mais cedo Vin Diesel 35 segundos Pessoal O prêmio principal É Wagner Você é brabo É Wagner Flávio também Flávio Vocês são bravos Flávio é o primeiro Ganhador Flávio Flávio Se quiser voltar Combina com a gente 9 8 7 6 Olha o cronômico 4 3 2 1 Mais um minuto Valendo Vai Daniel Dá varinha Daniel Você consegue Tem 40 segundos Embora essa daí 30 segundos 30 né 20 segundos Pessoal Segura o prêmio Pessoal tá mandando estrelinha? Manda estrelinha pessoal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Logo Quem foi? Ficou Aí Pessoal você que tá assistindo aí Fica na dúvida Fala eu consigo Eu consigo Se você conhece algum amigo Que consegue Marca aí no comentário Investe no seu amigo Venho aqui ganhar 500 reais comendo pizza, ele viu, ele achou que ele conseguia. O que você achou? É bravo. É bravo, viu? Flávio, Wagner, quem mais ganhou hoje, Dan? Tem mais? Teve mais um agora esse dia ganhou 500 reais também. Em 4 minutos o cara comeu, outro meu em 3 minutos e 45. Pessoal, dá pra ganhar. Realmente, depois da metade é difícil. É bem recheada a pizza, o tempo é curto e é isso aí, fica a experiência. Show? Ah é, daqui a 10 minutinhos tá começando mais um desafio. Acompanha aí que daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo de novo. Obrigado, pessoal. Valeu!